O meu espaço para a mostra da Elite Design desse ano é a suíte dos gêmeos. Então foi concebido aqui um espaço amplo, onde a gente tem a integração de vários ambientes e a ideia, a premissa principal desse projeto foi criar um ambiente lúdico, onde tivesse ludicidade, alegria, fantasia, toda essa parte de um colorido também, como são dois meninos. Então a gente optou por uma cartela de cores suaves, em tons de cinza, azul, com nuances de branco e também um terracota para quebrar um pouquinho. E a ideia principal de tudo isso, então trazendo toda essa energia, toda essa alegria e essa fantasia, foi usar elementos como aviões, balões, ursinhos aviadores, um teto de estrelas, um céu azul. Então tudo isso foi sendo desenvolvido para trazer essa alegria e essa leveza para dentro do ambiente. Aí a gente optou por fazer os ambientes todos setorizados. Então como é uma suíte grande, ela tem 40 metros quadrados, então a ideia foi fazer todos os espaços integrados, mas ao mesmo tempo com o visual, com essa permeabilidade visual. A proposta então foi integrar todos esses espaços, trazendo funcionalidade, trazendo conforto e deixando as mamães com maior liberdade para poder lidar com seus pequenininhos e ter um espaço bem aconchegante. Tchau, tchau!